É isso, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta sexta-feira. O prefeito Firmino Filho cumpre o que havia prometido no início da semana, que até sexta-feira, hoje, primeiro de abrigo, concluiria a sua mini-reforma administrativa, motivada por saídas de gestores para disputar as eleições municipais. A principal alteração diz respeito ao retorno, agora com força, com mais força, com mais robustez ao Palácio da Cidade, do PSB. O PSB ocupa o lugar deixado pelo PSB, desde dado, que ocupava a Secretaria da Juventude. O ex-deputado estadual Tadeu Maia Filho, filho do também ex-deputado Tadeu Maia, ele será o novo secretário municipal da juventude. A posse vai acontecer dentro de mais alguns instantes aqui no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura da capital. E mais mudanças. Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nenhuma surpresa. Sai o vereador Aluísio Sampaio, do Partido Progressista, entra Larissa Castelo Branco, Napoleão do Rego, uma funcionária advogada já dos quadros da Semã. Portanto, uma alternativa política, mas também com o viés técnico. O prefeito Firmino Filho está sendo aguardado aqui no Palácio para iniciar essa solenidade coletiva de posses no primeiro escalão da Prefeitura da capital. Na Fundação Cultural Monsenhor Chaves, sai Lázaro do Piauí, que será candidato a vereador pelo PSDB, e entra Paulo Murilo Soares Moreira Lima, um engenheiro agrônomo, uma espécie de coringa aqui na Prefeitura de Teresina. Estava até a semana passada na Secretaria Municipal da Juventude. Já foi presidente da Fundação Alferrais, já foi diretor da antiga Secretaria Municipal de Abastecimento do Estado do Piauí, e, portanto, um coringa aqui da Prefeitura de Teresina, uma saída técnica e da confiança pessoal do prefeito Firmino Filho. Mais mudanças na Secretaria Municipal da Juventude, já falei, e agora há um cargo vago ainda, que é o diretor do Prodater, que é a empresa de processamento de dados da Prefeitura, com a saída de Renato Berger, do PSL, que será candidato a vereador da capital de Teresina. O nome do substituto ainda não foi anunciado. Dúvida também em relação a CEMEL, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a saída de Galba Coelho, que será candidato a vereador da capital. Galba Coelho, João Elson, ele será também, vai se filiar ao PSDB. E o nome mais provável para assumir a pasta, já está inclusive aqui para tomar posse, mas parece que vai depender ainda de uma última conversa com o prefeito Firmino Filho, é João Henrique, um educador físico, funcionário da CEMEL de mais de 30 anos da casa, e poderá ser o secretário municipal de Esporte e Lazer. Nós estamos só aqui aguardando o prefeito Firmino Filho, para que ele mesmo possa descrever, ou relatar, realçar, o que levou em conta para definir a mudança que fez no seu primeiro escalão. João Elson. O governo do Estado, o governo do governo federal, e a prefeitura é a única que está tendo coragem, com isso, essa crise de dar um reajuste, e a gente ter esse tipo de compreensão que eu acho do seu próprio. Qual o critério que o senhor utilizou para fazer essa mini-reforma na sua equipe? Basicamente nós estamos entrando no período eleitoral, mas é necessário que nós possamos ter continuidade gerencial, continuidade administrativa, colocando pessoas que têm experiência e colocando pessoas que têm conhecimento específico. Então, vamos tocar. O PSB confirma a presença no primeiro escalão agora? De fato. O PSB sempre fez parte da nossa administração, portanto, não é uma força distante nem estranha à administração. Pelo contrário, faz parte da nossa administração e para a gente é uma alegria poder tê-los, no caso, na 50ª juventura. CEMEL e PRODATER. Nós teremos a substituição dos gestores agora nessa tarde. A base está recomposta? É o que o senhor queria para preparar a máquina administrativa e azeitar a estrutura política para a reeleição? Não. Nós temos uma base, essa base está bastante consolidada. Os partidos principais são os partidos que, desde a nossa gestão, estavam conosco. A gente pode citar os partidos, são basicamente os mesmos. Então, vamos com muita tranquilidade formar esse palanque turístico. Obrigado, então, ao prefeito Firmino Filho, pelas informações. Então, Joelson, ele, o prefeito Firmino Filho, confirma que as mudanças que fez, o PSB, no primeiro escalão, agora na Secretaria da Juventude, e também, Joelson, para cargos ainda vagos, serão ocupados interinamente até uma posterior definição, Prodater, e a empresa Teresidense de Processamento de Dados, como também a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ocupada até hoje por Galba Coelho. Mas ele vai sair, porque ele vai ser candidato a vereador. Há, inclusive, aqui uma conversa agendada para depois da solenidade com o secretário Galba e com o provável substituto, João Henrique, e a ida de Galba Coelho para o PSDB. Ele me disse agora há pouco que o caminho está pavimentado para voltar ao Ninho Tucano. E por falar em movimentação política ainda envolvendo o PSDB, foi confirmada para segunda-feira, às sete da noite, o ato do PMDB para formalizar, eu diria não, pré-formalizar, isso se formaliza na convenção do meio do ano, mas para pré-formalizar uma aliança política com o PSDB em Teresina. Então, depois de 2000, no ano 2000, o PSDB volta a compor uma aliança política com o PMDB na capital Piavesa. Agora sim, João Elson, eu estou todo ouvido, ouvindo você direitinho, à sua disposição para qualquer pergunta, ou informação aí do estúdio. Na verdade, todas as perguntas foram respondidas por você e pelo prefeito. Afinal de contas, foi o cenário de eleições que forçou essa reforma. Não há uma reforma técnica, não foi questões técnicas que provocaram as mudanças agora, aí nesses últimos meses de gestão do prefeito Firmino Filho. É isso, exatamente. Cumpre esse calendário eleitoral, porque por força de lei, quem é candidato, ou quem será candidato, tem que se descompatibilizar até amanhã, sábado. Hoje é o último dia útil da semana, é feito agora no dia 1º de abril. Isso já revela um quadro de disputas eleitorais. Agora, o prefeito comanda o ato de posse dos novos gestores da sua equipe numa solididade aqui no Salão Nobre do Palácio da Cidade. Apenas duas dúvidas, semel e pró-da-té. Mas são cargos que serão interinamente ocupados até uma definição, digamos, mais política do que propriamente técnica. Joel, só. Muito obrigado. Elivaldo Barbosa em tempo real. Elivaldo com as notícias da política.